Galera do Fernando Vlog SC, você que acompanhou o vídeo da Brutona, aquele review top dessa F700 caminhão que foi transformada em uma caminhonete dule, rodado duplo, agora a gente vai dar um giro com ela, tem que andar com esse trem, né? Pô, um trem de sequinha é muito diferente, claro que eu vou andar de carona, né? Não sou doido, né? Imagina dirigir um trem desse tamanho, ó! Pô, você é louco, né? Vem acompanhar com a gente esse baita vídeo, segue a gente lá no Instagram, o Fernando Vlog SC Vamos dar um giro com a Brutona! Eu vou lá do outro lado, vamos lá! Você é louco, né? Olha o tamanho disso aqui, ó! Vamos dar um giro de caminhão que virou caminhonete! Aqui dentro, né? Como comentei no vídeo anterior, o projeto tá em andamento ainda, né, gente? A parte de dentro ainda tá pra ser acabada, tá? Vamos dar um giro aqui Isso é um câmbio de quantos marchas, Paulo? Cinco marchas Cinco marchas, olha aqui, ó! Esse motor, né? Um 229, tu comentou, né? Um 229 Ah, esse motor aqui é o mesmo da F1000? Não, que é do Sapão, aquele... No Sapão, né? No lugar do Sapão Ah, olha que bonito aqui, ó! Cara, é um trem muito diferente Vai ser forrado aí muito Sim, vai ser encarpetado, tias comentado, né? Isso aqui é o que que é? Freio estacionado Freio estacionado É que isso aqui é um caminhão, né, gente? É uma caminhonete, mas é um... Olha só! É pra dirigir, não foge numa caminhonete, né? Eu achei que ia ter mais dificuldade, que ia ser algo maior Ela dá uma quicadinha, né? Por ser a suspensão a água Mas por que também tá foco na roça do Brasil também, sabe? Ah, tá certo, certo E vai embora! Galera, pula o que eu não tenho, vou te ver E esse banco, é que ele tá sendo baixo Esse banco, esse banco também tá... Tá muito alto, sabe? Não, mas tá de boa, Fê! É! Tá sem a roça aí, não é? Olha, olha, olha! É um trem muito diferente, cara! Esse barulhinho é da suspensão! É da suspensão? Ai, 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 que trem diferente, gente! Meu Deus, é muito legal! Ah, gostei! Ah, legal, só pra sentir, né? Como é que é, né? É diferente, cara! Um caminhão que foi transformado em caminhonete, cara! É um doutorzinho que tem força, né? Vou! Olha! É até bonito de ver, né? Só uma... E aqui ficou legal, né? Se quiser botar uma central multimídia aqui Não deixa de ser caminhão, né? Não deixa de ser caminhão, aí que tá... A parte boa e a parte ruim de ser um caminhão tá aí, né? Não vai mudar, né? Olha, de tamanho é que nem se fosse dirigir uma rã Só que um pouco maior O problema é esse aqui, isso é só lá no centro, né? Tem que achar o campo pra lá, pra achar pra ela, cara! Vamos deixar aqui mesmo Aqui, ó! Aqui, ó! Ali, ó! Caralho, um barulho bonito, né? E aqui dentro tá tudo em dia, né? Mostrador, tudo bonitinho Pô, bonito esse painel, tudo Isso aqui é tudo original dela? Tudo original, aqui não tô mexendo nada Só isso aqui que eu fiz, né? Aqui daí tu vai fazer um consolezinho, tu vai trabalhar, né? Olha que legal! Aqui também, aqui da suspensão, né? Isso aqui vai ser tudo forrado, né? Vai tudo afazendo na favela Reloginho também aqui da suspensão? Isso aí, da suspensão, né? Da viante e da traseira Muito bem! Camargo tá chique demais, tá? Muito bem, Paulo! Vamos lá! Bonito demais! Bonito! E aí, galera! Gostou? Trem é diferente, tá? Só a gente ir embora pra achar uns trem doidos nesse aqui, ó! Bonito demais! Demais, 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 demais! F700 Ford transformada em caminhonete Dooley Aqui no Fernando Vlog SC Gostou? Deixa aquele like, seu comentário é muito importante Segue a gente lá no Instagram Fernando Vlog SC Grande abraço e até o próximo vídeo!